Elementos agiram de novo na Catedral Nossa Senhora da Glória aqui de Maringal. É centro da cidade. Os vagabundos vão lá pra roubar. É a quinta vez que eles furtam ali o que tem ali do ar-condicionado. Eles não roubam só os fios. Agora eles estão cortando e estão roubando o caninho do cobre também. Entendeu? E a polícia tá agora atrás de quem? Furtou. Que devia estar no centro ali, né? Não é? A polícia tem que fazer mais abordagem desses vagabundos do centro. A polícia tem que fazer mais abordagem do centro. Tô falando sim. Não tem toque de recolher aqui em Maringá? Tem. A pessoa de bem não pode estar na rua. Os vagabundos tão na rua e a polícia não pega. Ô Maringá, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui na nossa cidade? Tem toque de recolher. O trabalhador não pode estar na rua. Porque tem o toque de recolher. E o decreto da prefeitura tá valendo. Agora os vagabundos podem ficar e podem roubar. E podem roubar a catedral e podem roubar comerciantes. Pode tudo. Onde tá a polícia aqui da nossa cidade? Tá na hora de botar ordem na nossa cidade de Maringá, hein? O cara rouba um monte de caninho de cobre. Será que ele consegue esconder tudo? Ou ele sai pela rua aí com esses cobre na mão e ninguém vê? É a quinta vez já que furtam ali na catedral, hein? Isso que é o nosso patrimônio, né? Da cidade. Não tão respeitando nem isso. Coloca a reportagem no ar. Nem a casa de Deus foi perdoada por ladrões que agiram durante a madrugada. O lucro para quem leva é pouco. Mas o prejuízo para quem tem que arrumar é grande. Os funcionários da catedral chegaram logo cedo para o trabalho e vieram aqui na parte onde as missas acontecem. Eles vieram também aqui perto do aparelho de ar-condicionado. Um equipamento muito importante, principalmente com essa temperatura alta que nós estamos enfrentando. Só que havia algo de errado com o aparelho. Foi daí que eles resolveram fazer uma vistoria ao redor da catedral. E descobriram que foram alvos de criminosos pela quinta vez. Do lado de fora, em pelo menos três locais diferentes, os ladrões agiram. Um dos locais que foi alvo da ação dos criminosos é este ponto aqui. Do lado de dentro fica a administração da igreja. E olha só, aqui embaixo a destruição causada pelos bandidos. Eles cortaram a tubulação do ar e também a fiação, deixando um grande prejuízo para a catedral. Olha só, mais um ponto aqui onde também a fiação foi cortada. Segundo informações de testemunhas, a praça aqui da catedral, durante a madrugada, é frequentada por usuários de drogas e pessoas mal intencionadas. E muito provavelmente não havia nenhuma guarda municipal ou segurança no local. Por conta disso, essa fiação acabou sendo alvo fácil para a ação dos criminosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.